Toda segunda-feira abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram do sexto round, e nessa semana um rapaz me perguntou o que eu achava sobre a possibilidade de termos Tony Ferguson vs Nate Diaz em 2021. Confesso a vocês que ainda não tinha parado pra pensar sobre, mas que imediatamente abracei a ideia. Porque imagina só 5 rounds com esses dois, extremamente agressivos, não cansam, aguentam castigo e tem enorme volume de jogo. Além do mais, os dois são muito populares e estão em momentos compatíveis. Diaz perdeu duas das últimas três lutas e tem 35 anos. Já Ferguson perdeu as duas últimas e tem 36, ou seja, por todos os ângulos faz sentido. Sim, o perdedor cairia em desgraça, mas a essa altura do campeonato é lei da selva. Se você não consegue mais vencer, lamento, mas a competição vai te expurgar mesmo. Já o vencedor, por outro lado, pelo nome que tem, seria catapultado a um title shot ou coisa do tipo. Lembrem-se, Dana White está levando um nabo de uma centena de milhões de dólares com a falta de bilheteria e vai usar o mérito comercial mais do que nunca pra repor a perda. Aí, coincidentemente, hoje um repórter do canal aqui do YouTube, MacLife, que é financiado pelo Conor McGregor, perguntou ao Dana White lá em Abu Dhabi se ele faria, se ele topa Nate Diaz vs Tony Ferguson. A resposta foi que o UFC está trabalhando nesse exato momento em uma luta pro Nate Diaz no peso leve, que a gente gostaria muito do adversário e que, se ele vencesse, estaria numa excelente posição na categoria. E conhecendo bem a estrela Nate Diaz, que nos últimos cinco anos só disse sim pra Conor McGregor, Jorge Mazidal, Dustin Poirier e Anthony Petsch, ou seja, gente popular, com bagagem histórica e ou muito bem ranqueada, a gente pode automaticamente descartar do Paul Felder o oitavo do ranking que vem de derrota pra baixo. E aí eu pergunto, sobra quem? Bom, McGregor e Dustin Poirier não podem ser, porque eles lutam daqui a dez dias e não se sabe o futuro. Pode ter lesão, suspensão médica e etc. E a exata mesma coisa serve pro Dan Hooker e pro Michael Chandler, que lutam no mesmo UFC 257. Ah, e tem um detalhe que não falei. Dana White começou a resposta dizendo que essa pessoa interessante não é o Tony Ferguson. Aí, meu camarada, jogando pela janela a luta que faz mais sentido, sobraria apenas Rafael dos Anjos, Justin Gates e Charles do Bronx. Só que tem mais um detalhe, o repórter Oscar Willis perguntou também se o adversário era alguém que também havia acabado de descer da categoria até 77kg, e Dana White disse não. Ou seja, pelo visto dos Anjos que já surrou o Nate Diaz em 2014, tá fora da equação. Então, se a minha lógica não estiver furada, Dana White desistiu da ideia de fazer Justin Gates vs Charles do Bronx e um dos dois vai acabar com o menino Nate Diaz. Essa notícia pode acabar sendo uma benção pro brasileiro, porque se for Nate Diaz vs Justin Gates, ele sobra pra enfrentar o vencedor de Conor McGregor vs Dustin Poirier se o Habib não voltar, e aí ele tá numa disputa pelo cinturão. Ou segue sendo um atraso de vida. Agora, um detalhe, Charles vs Nate Diaz, ao invés de Charles vs Gates, é uma luta mais rentável e bem mais tranquila pro brasileiro. Diaz não tem o wrestling do Gates e nem bate tão pesado, e ao mesmo tempo botaria com a sua popularidade um holofote em cima do Charles. Bater Tony Ferguson e Nate Diaz em sequência pode inclusive fazer a carreira do cara, por mais que seja injusto do ponto de vista esportivo não receber o tiroshot imediato. Em suma, independente de contra quem seja, pra surpresa de absolutamente ninguém, o rapaz que foi coadjuvante de dois dos quatro maiores pay-per-views da história do MMA vai sim furar fila no Peso Leve, uma faixa de peso que ele não frequenta desde dezembro de 2015. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, aos meus dois centavos, quem vai receber Nate Diaz nesse retorno ao Peso Leve? A minha narrativa faz sentido? Ou vocês enxergam alguém voando aí abaixo do radar? E outra coisa, se o Charles Dubron que se precisar fazer mais uma rodada antes do tiroshot, vocês não acham que o Nate Diaz é um bom custo-benefício? Não é das piores escolhas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, quero saber a opinião de vocês. E pra virar membro do sexto round nesse mês de janeiro e concorrer a seis camisas, entre outros prêmios, participar do nosso conteúdo e ter acesso a minha aula sobre comunicação aqui no YouTube, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição, beleza? Ontem eu falei sobre o Dustin Poirier, que tá sendo tratado como cachorro morto, né? Carta fora do baralho na luta contra Conor McGregor no próximo dia 23. E eu digo por que não devem tratar o cara dessa forma, não devem subestimá-lo. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.